E aí, rapaz aqui, tá cheio de tutunaré aqui, meu filho, tô pescando aqui tutunaré, já deu um monte de miliscada aqui, ó, olha só, já fiz que tem tutunaré aqui na Rio Negra aqui, ó, cheio de tutunaré, eu vim aqui pra pegar aqui um pouco de tutunaré aqui, ó, olha só, olha como é que tá puxando a linha, olha só, olha como é que tá puxando, rapaz, vamos ver aqui, rapaz, papaz, tá pesado, tá pesado, tá pesado, olha só, meu Deus do céu, tá pesado, tá pesado, olha o tamanho desse tutunaré, olha só o tamanho desse tutunaré, amarado, meu Deus do céu, olha o tamanho desse tutunaré, Olha só o tamanho desse tucunaré Misericórdia Nunca tinha pegado um tucunaré desse tamanho não Tu tá doido É grande demais esse tucunaré Olha só Tá louco Que tucunarézão grande danado rapaz Meu Deus do céu Nunca pegou um tucunaré desse tamanho não Jesus